Um fato surpreendente deixou a americana Danity Giltz, de 29 anos, numa situação inesperada. Confira! Danity começou a ganhar alguns quilos a mais. Preocupada, ela havia visitado sua médica várias vezes, pensando que ela estava doente. Porém, a médica disse que não tinha nada de errado com ela e que ela deveria melhorar a sua alimentação. E foi isso que ela fez, mas sem obter grandes resultados. Foi então que, em uma certa noite, algo incrível aconteceu. Sentindo dores, disposta a se levantar da cama para tomar água, Danity conta que deixou seu namorado John dormindo e desceu as escadas, com a barriga doendo. Ela foi ao banheiro e foi nesse momento que Danity descobriu que estava grávida e que estava em trabalho de parto. Eu ainda estava sentada na privada quando dei a luz. Eu não tive tempo para pensar em nada e nem entender direito o que estava acontecendo, disse Danity. Ela explica que ligou para a emergência e foi orientada a fazer força para retirar a placenta após o bebê nascer. Fiz força, empurrei de novo, mas saíram mais dois bebês, não a placenta. Foi outro choque, relembra ela. No sufoco, Danity afirma não ter recebido ajuda do namorado, que estava dormindo e não ouvia ela gritando. Até que o rapaz finalmente se levantou e se deparou com a situação no banheiro. A jovem conta que nem seu namorado acreditou na história, suspeitando de que Danity havia escondido a gravidez. Eu e as trigêmeas ficamos em monitoramento no hospital por uma semana. Depois, fomos liberadas para casa, diz ela que nem enxobal para os bebês, Blaze, Gypsy e Nick pôde preparar. Sobre o período de gestação, Danity estranha. Não apresentei sinais de gravidez. Menstruei, estava levando uma vida normalmente, levantando coisas pesadas. Nunca passou pela minha cabeça que eu estava grávida. Apesar de não ter planejado e do susto, o casal diz que está muito feliz com as trigêmeas, que crescem fortes e saudáveis. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.